Música Faz um agacho, chamou o Gui Olha o Guilherminho, colocou na área Ela vai sobrando Errou, Reginho Numa bola frontal Reginho, gol O Guilherminho O Guilherminho foi ali e disse assim Reginho, faz o gol, Reginho Faz o gol, Reginho E o Reginho perdeu cara a cara, irmão Marcelinho domina, segura, prende, faz uma graça Esse vai também para os trapalhões Coloca a sonora que a criança ficou no chão, irmão Sentadinho, sentadinho, ficou o Jonathan Na linha do pênalti, olha a bola bateu, vai subir para o Buiu, bateu para fora O Buiu, em cima do Massa Fica a marcação, Marcelinho veio, antecipou a jogada em cima do F10 A bola vai passando, vai chutar, bateu para essa bola O mascote Guilherminho frente a frente com o goleiro Marcão O Guilherminho conhece do que faz Tem o DNA da bola, amiga, ela vai sobrando A bola vai sobrando nele, Reginho, R11 Reginho, teu domínio Vai para essa bola, bateu, gol Gol, gol, gol Gol É dele, Reginho Numa jogada feita pelo lado esquerdo O homem tem falha de gol O goleiro Marcão se adiantou no primeiro pão O Reginho colocou essa bola no contrapé E está aberto para a cara aqui na Disney, irmão Vai chegando aqui no Fausto F10 F10 coloca essa bola na área Que bola é essa, F10 Bateu, ela passa, irmão Olha o Buiu já tem a posse de bola Vai com ela, Buiu, em velocidade Vai saindo Bateu, gol 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 É dele, Buiu 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 é o nome da alegria Uma jogada desenhada, costurada pelo meio Buiu cortou um, cortou dois Chegou na frente do goleiro Paraíba Que nada pode fazer Agora para a cara É de um a um aqui na Disney, amigo Buiu E o Buias Redes R1 já fez uma graça a tabela com o Marcelinho Olha o gol do Guilherme Vai sobrando Fez uma graça Sobrou o Marcelinho Então estou marcando Bateu, gol 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 Que golança é dele, Guilherme Gui 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 Guilherme é o nome dele O filho do Marcelinho Faz o gol na Disney Guilherme é o nome da alegria O menino é abusado, irmão Pegou a bola Jogada de pai para filho Marcelinho levou pelo lado direito Um para cá Outro para lá Puxou e ele Guilherme É cruel É cruel O Gui foi lá e fez o gol Agora é o vira, vira, vira Virou Não, já se anda na frente Mas agora é 2 a 1 Para a equipe Amigo de Sorocaba Gol do mascote Guilherme Já coloca em lançamento com o Barca Barca prendeu Vem em profundidade carregando ela Vai bater para o gol Ela vai entrando, amigo Olha a bola sobrando o Marcelinho É 4 contra 1 Vai Marcelinho na arrancada Vai bater Bateu Olha o Marcão Faz a defesa No chute em cima do Marcelinho Ali Chegou Vai fazer a jogada Reginho com ela O juiz não bateu Vai bater Gol 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 É dele Guilherme É do Guilherme Guilherme É cruel, amigo É o segundo gol do Guilherme Faz alegria da galera Aqui na Disney Numa jogada de pai e filho Reginho chegou na jogada Ele é aquele Papai Noel Reginho é alegria Eu lembro que quando saiu o milésimo gol do Reginho Aqui na Disney Ele disse Vamos proteger as criancinhas E aqui na Disney Reginho faz alegria da criançada, amigo O Thiago não quis saber Foi ali, fez uma graça Olha o F10 Bateu, amigo Voltamos para esse segundo tempo Aqui agora A bola rola aqui na Disney 3x1 Vai perdendo o Dentinho Faz uma graça Colocou essa bola Olha no pé do Barca A Barca deixou passar Vai batendo Ela vai sobrando para ele F10 Vai pôr essa bola na área Passa O sonda tira Afasta o perigo Olha o Jonathan Ela está com ela Vai sobrando Calango na marcação Vai bater Tirou do gol Bem demais A bola é enfiada ali com o Barca Pelo lado direito do campo Barca vem com ela Vai bater Bateu Faz bem a defesa Bem a defesa Agora o goleiro paraíba O Jonathan só prendeu Acionou o Buiú Bateu na trave Buiú O Buiú Acreditou Bateu nessa bola Ela vai sobrando com o Maciel E é pênalti 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 marcado pelo árbitro Ceará Essa aí Carlos André Eu ouvi daqui Vai para o chão Que o árbitro é nosso Olha a marcação do pênalti Está na cal O Massa vai bater O goleiro paraíba posicionado Espera autorização do Ceará Autorizado Vai bater Bateu Gol 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 É do Massa amigo O Massa foi cruel Foi cruel Massa O Massa foi cruel Com o Paraíba Bateu essa bola Com jeitinho Categoria E o Massa fez uma graça O Massa dançou o machézinho ali O fato é que a equipe do Colorado Acorda aqui O Pra Cara é de 3 a 2 Agora na Disney Olha a bola vai sobrando para o Guilherme Agora Guilherme vai bater No Marcão Bateu Gol 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 Do Guilherme Gui Gui Guilherme é o nome da alegria E faz 3 gols Tem direito a música Tem direito a música É o Guilherme Guilherme é alegria Guilherme é gol O Guilherme é cruel É cruel Guilherminho Guilherme não quis saber não De perdimento amigo Guilherme faz o terceiro gol Aqui na Disney Uma graça Olha a Buiu com ela Vai entrando na área Vai chegando Bem o Calango Agora afasta o perigo Calango Foi um monstro Agora irmão Porque o Buiu Ia parar para dentro do gol Se não é o Calango Na zaga agora Vai com ela A jogada Vem ali agora Essa bola é frontal Vai fazer o gol Puxou Deitou Rolou Vai bater Ela vai sobrando nele Bateu Passa por cima Pegou bem na bola O Guilherme Olha ali a jogada Do Reginho Olha o golaço Do Marcelinho Gol 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 Do Marcelinho Uma jogada de quarta luz Do R11 Jogada inteligente Ela sobrou no pé Do Marcelinho O goleiro Marcão Adiantado E agora Marcão Que eu vou dizer lá em casa Marcão Um gol no meio da rua Do Marcelinho Cruel Gol Golaço Foi um golaço Aqui na Disney Amigo Agora o placar é de 5 Para os amigos De Sorocaba 2 Para a equipe Amigos do Colorado O Itamar prendeu Faz a jogada O Bruno ali na disputa Ele bola A bola vai sobrando Para o Guilherme Guilherme Vai bater Ela vai entrando Não entrou Essa bola Por muito pouco Por capricho Não entrou O Guilherme Tirou do goleiro Marcão A bola passou Rente a trave Amigo Do É D É Transcrição e Legendas Pedro Negri